Eu não acredito que hoje está fazendo já sete dias que a vida do meu filho foi ceifada tão brutalmente. Meu Deus, meu Deus, não tem encaminhamento. A distribuidora de bebidas está fechada desde o dia do crime. Com medo, a mulher da vítima preferiu buscar abrigo na casa de parentes. Uma semana depois da morte do ex-conselheiro tutelar, a família ainda está transtornada, sem saber por que tanta violência. Ele não merecia um coração bom, gigante, querido por todos. Não tinha inimizade com ninguém, não era de briga, uma pessoa maravilhosa. Qual que eram os sonhos do Rafael? Nossa, ele tinha vários, vários. Estava muito contente pelas conquistas que ele já tinha conquistado, mas tinha vários outros sonhos. Vários. Ele sentava comigo e falava, olha, meu bem, a gente vai crescer daqui a uns tempos aqui, a gente vai crescer esse comércio nosso. Nós vamos ser patrão, nós vamos ter os empregados nossos. Ele virava e falava deste jeito para mim. Rafael Rodrigues Lopes trabalhou como conselheiro tutelar por dez anos. Formado em administração, deixou a profissão para exercer a vocação, ajudar crianças vítimas de maus tratos. A família garante que ele não era usuário de drogas e não tinha passagens pela polícia, o que deixa todo mundo ainda mais intrigado. A mãe da vítima continua em estado de choque. Eu sempre vi nas reportagens, na imprensa, as mães clamando por justiça pela morte de tantos filhos. Mas eu nunca imaginaria hoje estar aqui falando dessa crueldade que fizeram com meu filho Rafael. Rafael foi executado com cinco disparos nessa distribuidora no residencial Vale das Brisas, região sul da capital. Ele estava conversando com um amigo quando que por volta das quatro e meia da tarde, duas motos com quatro pessoas chegaram aqui no local. Os garupas desceram e com a desculpa de comprar um cigarro, entraram no estabelecimento e pediram produto para o Rafael. Quando ele virou as costas, foi surpreendido com cinco disparos, sem chances de defesa para a vítima. Eu vi uma moto chegando e o garupa descendo e ele falou assim, tem cigarro? Aí nessa hora eu peguei e entrei para dentro de casa. Quando eu entrei para dentro de casa, eu já ouvi os disparos. A avó de Rafael, de 83 anos, sofre bastante. Ela tenta confortar o coração revendo as fotos do neto ainda criança. Para ela, é difícil acreditar que alguém tirou a vida do menino que enchia a casa de alegria. A família acredita que em breve a polícia possa identificar os criminosos, para que esse caso não caia no esquecimento. Nós vamos lutar, nós vamos lutar assim, para que essa justiça seja feita. Só isso que eu quero é a justiça, meu pai.